Com as eleições se aproximando, será que a população sabe o papel do candidato a prefeito e do papel do vereador? Olha só! Primeiro ele tem que ver com o povo, né? O que é que eles estão precisando mais. É trabalhar, pode, a favor da cidade, é cuidar, organizar mais a saúde. Atender as necessidades da população, a questão do saneamento básico, que é muito precário, e a questão do asfalto, a limpeza de todas as ruas. O prefeito é o chefe do executivo municipal, uma espécie de grande síndico da cidade. As suas tarefas são determinadas pela Constituição e, entre as atribuições do prefeito, estão as limpezas públicas, a manutenção de praças e ruas, a execução de leis e entre outros. O prefeito é o ordenador de despesa maior de um município, assim como o governador é no Estado e assim como o presidente da República é na nação, no Brasil. Ele é quem faz a gerência do município, é ele o responsável, ainda que ele delegue poderes para os secretários, ele é o responsável maior pela ordenação de despesa de um município. Em nossa cidade, são aproximadamente 15 candidatos a prefeito e a grande maioria da população ainda tem dúvidas sobre as atribuições e o que de fato é de competência a esse cargo. As atribuições de um prefeito, elas são totalmente diferentes das atribuições de um vereador. O vereador, ele faz leis, o prefeito as executa, por isso que é chamado de poder executivo. Ele está lá para poder executar efetivamente aquilo que os legisladores fazem, que ele também possa pedir aos legisladores, mas quem é ele que dá a última palavra, é ele quem faz, é ele quem executa. Segundo as atas registradas na justiça eleitoral, os partidos lançaram durante as convenções mais de 600 candidatos a vereador em Porto Velho para as eleições de 2020, sendo também o segundo voto mais importante nas eleições municipais. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Manoel Veríssimo, a população também deve ficar atenta às atribuições desses candidatos. O cidadão médio, ele tem a falsa impressão de que cabe ao vereador fazer rua, construir escola, e não é isso que o vereador foi eleito. Ele foi eleito para legislar, ele foi eleito para fiscalizar, mas ele pode sim fazer a indicação para quem é legitimado, que é o prefeito. E o cidadão levando essas informações, o trabalho do vereador pode ser feito com mais afinco. Algumas outras tarefas do prefeito são feitas em parceria dos governos estaduais e federal, como a saúde, por exemplo, onde existe um sistema integrado em que todos são responsáveis ao mesmo tempo. Normalmente as prefeituras cuidam dos primeiros atendimentos nos postos de saúde e nas grandes emergências. Para realizar esses serviços, elas recebem um repasse de verbas federais do Sistema Único de Saúde. Na área de saneamento básico, as prefeituras atuam em parceria com os estados. Na educação, a obrigação do município é cuidar das creches e do ensino fundamental. Já na segurança, não é de responsabilidade do prefeito. Ela deve ser garantida pelos estados e pela União. Mas os municípios podem criar guardas municipais que cuidam da ordem pública e da manutenção do patrimônio municipal. Diante dessas informações, agora o papel do eleitor é buscar o candidato que propõe aquilo que lhe cabe fazer. O importante ao eleitor é ter a consciência de analisar as propostas, analisar a postura de cada candidato a prefeito, porque não adianta fazer proposta, fazer promessa daquilo que não vai cumprir. Muito bem, fique de olho aí nas propostas dos candidatos. Sabe quando vem aquelas propostas mirabolantes? Já fique atento. Não jogue o seu voto em quem realmente está, assim, bem empolgado, empolgado demais. Então, fique de olho, entre nas redes sociais do candidato, olhe as propostas, tenho certeza que você vai escolher direitinho.